Hora certa pra você investir naquilo que é seu, comprar o seu apartamento. Porque aqui com certeza você vai encontrar uma mensal pequenininha que é menos que o aluguel que você paga. Eu tô falando do condomínio Bosque do Butantan. Aqui você compra 3 dormitórios pelo preço de 2. Aonde ele tá? Perto do Shopping Raposo, também do Shopping Butantan. Um acesso fácil pela Eliseu de Almeida, pela Raposo Tavares. Tá 15 minutinhos do Shopping Eldorado pela Ponte da Eusébio Matoso. É um condomínio fechado, com segurança 24 horas, com uma ampla área de lazer. Olha que gostoso aí pros seus filhos. Você tem piscina e playground pras crianças, salão pra festas e jogos, churrasqueira com quiosque, praça de esportes de lazer, pista de cooper, vestiário pra diaristas e cozinha americana. Ó, a obra tá bem acelerada, viu? Venha conhecer o apartamento modelo decorado que tá realmente uma graça. Você vai gostar bastante. São 3 dormitórios, cozinha americana, garagem e segurança 24 horas. Porque você tá dentro de um condomínio fechado. Quanto custa? Como é que você vai pagar? Apenas, se você quiser pagar à vista, a partir de 56.800 reais. Agora pode financiar pela Caixa Econômica Federal, como eu já te falei. Mensais a partir de 297 reais. Olha que oportunidade. Você vai dar 1.800 reais de reserva, tá? Esse dinheiro é pra despesa de escritura e ainda vai ser parcelado pra você. E pode usar o seu fundo de garantia. Então não vou falar mais nada. Você vai correr pra cá todos os dias, conhecer o apartamento, negociar. Ele vai ser entregue agora, hein? A partir de fevereiro de 2001. Então não perde tempo não. Passe por aqui. Rua Bartolomeu Bom, número 300, no quilômetro 15 da Raposo Tavares. E o telefone é o 3751 8081 ou 3751 5103. Mas não desligar não. Venha conhecer pessoalmente. Venha negociar que você vai fazer um excelente negócio. Vai investir naquilo que é seu. Construção, Incorporação e Vendas, Conengue, Condomínio Bosque do Butantan. Hora certa pra você correr pra cá. Vem.